Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouco da instalação da tela e do projetor de imagem que fizemos lá no Colégio Inspire, aqui em São José dos Campos. Ficou top, a sala de idioma deles lá, uma sala toda cheia de padrões e pra completar esse padrão aí, aquela tela retrátil que você aperta o botãozinho, desce, põe o projetor de imagem, bem bacana, se liga aí. Fala pessoal, Flávio da Cústica Gold Case aqui mais uma vez, estamos aqui no Colégio Inspire, aqui em São José dos Campos e hoje vamos fazer a instalação da tela de projeção de imagem, aquela tela automática que aperta com controle, a tela desce, depois a tela sobe e também a instalação do projetor de imagem aqui. Então todo esse sistema da interface da imagem com a tela, tudo isso daí que vai rolar aqui nesse vídeo aqui, valeu! Então aqui, essa parede é uma parede de drywall, também toda a sala aqui já está completa, já acabada, faltando só esse sistema, as ferramentas aqui já separadas. Aqui, primeiro detalhe pessoal, vamos utilizar essa bucha pra drywall, essa bucha é uma bucha bem bacana, ela tem um sistema de trava interna, e mais reforçada que as demais buchas que a gente geralmente utiliza pra drywall. Pessoal, então aqui agora a gente vai utilizar a bucha metálica pra drywall. Então ela tem esse sistema de encaixe, a gente primeiramente precisa fazer um furo de 13 milímetros no drywall, e agora eu vou pegar a bucha, vou inserir ela dentro do furo, e depois eu venho com o parafuso e pego ela, tá? Venho um pouquinho mais perto, vou mostrar no detalhe, pode dar o foco aqui no furo. Então ela vai entrar, beleza? Beleza? Agora eu vou dar uma puxadinha aqui, ó, só pra... Aí, ó, ela pegou lá, tá vendo? Então, essa partezinha agora aqui, ó, a gente empurra, igual aquelas braçadeiras, aquelas braçadeiras de trava, sabe? O pessoal chama de enforca gato, enfim, aí ó, travou. Então, ou seja, a bucha tá travada lá atrás. Agora, com o estiletinho, com cuidado, a gente vai cortá-la aqui, ó, bem devagarinho pra não machucar a mão. Beleza. Só que ficou chique, agora eu vou colocar o parafuso. Nesse caso, eu tô colocando uma porca, uma arruela, pra dar mais fixação. Deixa eu virar aqui. Belezinha. E aqui você já vai sentindo também, é, o aperto, tá? Então, aqui nesse caso aqui, ó, tá chegando, tá chegando, ó, chegou. Agora eu vou vir aqui com o alicate. Ou você pode usar a chavinha também. Mais um. Mais um. Beleza, travou. Pessoal, isso aí. Então, fizemos aqui a instalação dos dois pontos de fixação da tela. Agora a gente vai subir com a tela e encaixá-la ali. Beleza? Valeu. Então, esse daqui é o... A tela de projetar a imagem. Tá? Então, tá na caixa aqui tudo certinho. Ela tem o sistema de encaixe. Então, esse sistema de encaixe é o sistema que agora a gente vai fazer... Vai extrair a medida desses dois pontos. Vamos centralizar aquela parede, fazer os dois furos lá. Colocar aquela bucha pra drywall. E depois fazer o encaixe da tela lá em cima. Olha! Olha aí, ó. É o brinquedo de gente grande, gente. É, a gente tá testando aqui o projetor de imagem. Então, enquanto eu tô fazendo aqui a instalação da tela, né? O Carlão tá ali já fazendo o teste do projetor. Esse daí é o Epson W39. Vai ficar top aqui, gente. Grande, hein? Pessoal, aqui a gente acabou já de fazer a parte elétrica. Então, já fizemos o teste ali. Então, agora vamos remover esses forros aqui pra ligar o projetor de imagem aqui. Aí a gente vai conseguir fazer o teste total. Que, no caso, é projetar a imagem daqui lá no telão. O telão já tá ligado no controle remoto já. Então, tem um controlinho aqui. Olha lá. Aí esses fios aqui a gente vai passar e encaminhar todos eles aqui por cima do forro. Olha lá. Bem bacana, né? Deixa eu ver mais de longe aqui. Aí ele já deve parar um pouquinho agora. Vai aparecer a faixa preta ali em cima. Pessoal, agora a gente tá fazendo a instalação aqui da caixa de energia, né? Aqui a gente fez a ligação do interruptor. O interruptor liga já a imagem. Por exemplo, eu desligo a imagem aqui e não preciso do controle remoto. E através do interruptor, agora o interruptor mesmo, ele faz a ligação do projetor. E agora aqui, vamos fechar todo esse acesso aqui. Vamos colocar essa canaleta. Colocar agora aqui a tampinha, né? Vai ficar bem bacaninha aqui, cara. Bem bonitinho. Colocar a tampinha, a canaleta. Fechar todo o teto. Ó, o projetor ligando já. Já dá pra ver o... Escutar a ventoinha dele trabalhando. Escondendo todos esses fios aqui. É isso aí. Até o momento, tudo certo. Tudo beleza. Cadê o controlinho? Aqui o controlinho. Mais uma vez. Adorei esse negócio. Aí já sobe. Já é uma maravilha, cara. Vai ficar legal. Fica de zóia aí. Bom pessoal, então tá aqui. Instalamos o projetor da Epson. É o Epson W39 esse projetor. Ele tem várias entradas. Ele tem conexão via wireless. Bem bacana. Então aqui fizemos até o ajuste aqui no forro acústico. Ficou bem interessante. E ali, deixa eu dar o foco aqui. O projetor retrátil, né? Por controle remoto. Então, todo o cabeamento. Ele desce por aquela canaleta. E para ali naquela caixinha. Então naquela caixinha é possível você ligar e desligar o projetor. Sem ter que ficar acionando o botão aqui. E você, aqui no caso, como é uma sala de aula, você ausenta o controle remoto. Matheus, vou pedir pra você desligar ali, por favor. Então lá, ele desliga. Bacana, né? É isso aí, pessoal. Tchau. 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 Tchau.